Olá, meus amiguinhos, Dudu, que estou falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponja, e hoje, meus amiguinhos, estou aqui para olhar, meus amiguinhos, sério, eu arreciei, nossa, nossa, sério, eu olhei o filme, meus amiguinhos, tá muito da hora o filme, eu gostei muito do filme, do novo filme do Homem-Aranha, e eu fui atrás dos jogos que tinham do Homem-Aranha, até porque muitos de vocês pediram aí para eu trazer jogo do Homem-Aranha, tá bom, e eu acabei pegando esse aqui que é o mais novo, mais recente, que é do Amazing Spider-Man 2, tá bom, o incrível Homem-Aranha, tá bom, a versão número 2, e eu não quero jogar uma série com vocês, eu quero trazer talvez vídeos diferentes, jogando um pouquinho, a gente conversando e etc, tá bom, então vamos continuar por aqui. O homem que matou o tio Ben está solto por aí, eu vou encontrá-lo, eu não vou parar enquanto eu não achar o assassino do Uncle Ben... Nossa, tava com medo LT mais a teia Manusear também Calma Vai, vai, vai Nossa, isso dá um medinho Aí eu vou jogar agora pra nossa direita Opa, pra esquerda Mas eu mirei pra cá Isso É que na verdade Um dos gatilhos é pro lado E o outro é para o outro Mas meus amiguinhos Eu tava falando que eu olhei o filme, esse novo filme E tá muito da hora Quem mais aí olhou Ou tem vontade de olhar Pode botar nos comentários Censor aranha Aqui Nossa Que é você Ok Tá, vocês querem que Tá, Y pra esquivar Ok, é tipo que nem do Batman Tá, é só pra gente se esquivar Ah, agora sim Atacar, isso Ok Toma seu cabeçudo Esquiva, esquiva, esquiva Agora, agora, agora Isso Beleza Nossa, minha aranha Você está muito da hora Ok Beleza E aí Você também quer apanhar Toma seu cabeçudo Foi todo mundo Você vai pagar pelo que você fez Homem-Aranha Toque para ti Tiro de teia Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Uou Nossa, que como bonito Que tal eu roubar as armas Mas eu acho que vocês não tem Qualidade para utilizar isso Estas são nossas agora Ok Cubra as caixas de munição Ok Ok Eu esquivei Beleza Toma 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 seu cabeçudo Quem você acha que você é para bater No Homem-Aranha Toma Isso Ok Esse já foi Isso Tá agora Aí Beleza Nossa Esse ataque dele aqui De chegar já pulando E fazendo um negócio louco É muito da hora Ai Nossa Não deu tempo de Bloquear Calma Calma que tá ficando louco O negócio aqui Bloqueei Toma Ai Bloqueia Isso 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 Tchau pra você Nossa O outro Nossa Tá parado Nossa Que loucuragem Isso Falta só mais uma Ele falou ali que vamos para a terceira Então Cadê? Eu acho que é aqui pra baixo Não é lá em cima Lá em cima Vai Vai Isso Calma Calma Eu queria tirar essa imagem Mas ele não troca Aí Beleza Uou Errou Eu acho que eu fiz meu ponto Toma Toma Você também E você Também Toma Cabeçudo Feioso Vamos cobrir aqui Beleza Ah, você deve ser Schultz O seu goon disse que você era uguinho Mas uau Tá vendo que deve ser o carinha lá Mas só que ele é feio Tentando me deter, né Sua aberração Mas eu não vou deixar Ser tão fácil assim Ah, come on Todos os seus amigos fizeram Você só achou um tiro Oh, não Eu tô tão assustado Você vai pagar por isso, bug Eu não posso trabalhar Under essas condições A sua breath Toma Seu cabeçudo Feioso E aí, hein Quem é o Bo Sou eu Fique preso Eu imploro Não me bate como os outros Eu tenho dinheiro Armas Eu tenho dinheiro Armas Você já fez negócio com esse cara Com certeza Você quer o cara da foto Você quer o cara da foto Ah, seu safado Ele disse que ia puxar o número do telefone E fez truquezinho Mas meus amiguinhos Eu vou encerrando o vídeo por aqui Se vocês querem ver mais Homem-Aranha aqui Deixa like E pra eu trazer o próximo vídeo De Homem-Aranha A gente tem que chegar Em mil likes Aqui nesse vídeo Tá bom E meus amiguinhos Vocês podem botar nos comentários Também Que se eu tivesse os poderes Do Homem-Aranha Qual seria O meu nome de super-herói Então, tipo Você tem que botar lá O nome de super-herói Do Bob Esponja Seria E vocês colocam Tá bom Nos comentários Vem ser então Meus amiguinhos Um beijinho pra todos vocês E fui Beep